O teu cabelo não nega a mulata Porque é mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata, eu quero o teu amor Tens um sabor bem do Brasil Tens a alma cor de anel Mulata, mulatinha, meu amor Foi nomeado teu tenente, interventor O teu cabelo não nega mulata Porque é mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata, eu quero o teu amor Tens um sabor bem do Brasil Meu pancadão, teve uma consagração A lua te beijando fez careta Porque mulata, tu não és deste planeta O teu cabelo não nega mulata Porque é mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata, eu quero o teu amor Mulata, eu quero o teu amor A lua te beijando O teu cabelo não nega mulata Porque é mulata Porque é mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata, eu quero o teu amor Quando meu Deus Quando meu Deus vieste a terra Portugal, Portugal declarou Portugal declarou guerra Portugal declarou guerra A concorrência então foi colosão Mas como a cor não pega O teu cabelo não nega mulata O teu cabelo não nega mulata Porque é mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mas como a cor não pega mulata Mulata, eu quero o teu amor